O grande desafio de micro e pequenos empresários é sobreviver aos primeiros anos de funcionamento. Hoje as incubadoras de empresas dão suporte técnico e assistência para garantir negócios mais eficientes. A reportagem é de Ricardo Carandina. Eles se conheceram na faculdade, montaram uma empresa de tecnologia e juntos decidiram levar o empreendimento para uma incubadora, um sistema que apoia pequenos negócios. Hoje, um ano e meio depois, eles têm 10 funcionários e consideram que a assistência que receberam da incubadora foi fundamental para o crescimento do negócio. A gente se inseriu numa rede de empreendedores, mentores, professores, que ajudou muito a gente a ter boas ideias para os nossos produtos e ter uma mão de obra qualificada na nossa empresa. Em todo o Brasil existem 384 incubadoras. Elas não têm fins lucrativos. São, em geral, financiadas por estados, municípios e pelo governo federal. E, na maioria das vezes, são vinculadas a universidades. Esta incubadora da Universidade de Brasília pode atender aqui até 20 empresas. O apoio também pode ser dado à distância. A assessoria ajuda o empreendimento a crescer e se manter no mercado. Os grupos procuram a universidade, a incubadora, aqui são trabalhados com as suas ideias e recebem toda a orientação de como formatar uma empresa, de como trabalhar essa empresa no dia a dia. Foi também na incubadora da UNB que a empresa de André deu os primeiros passos. Hoje, dez anos depois, já levou para outras quatro cidades a produção de um sistema de tratamento de esgoto que permite reaproveitar água para irrigação. Os custos dessa fase de desenvolvimento tecnológico são altos. Para que você tenha acesso aos laboratórios, aos profissionais com gabarito, você precisa de ter bastante recurso. Não sei se a gente teria todos esses recursos se chegaríamos a esse patamar de eficiência que chegamos hoje. Então, considero fundamental a participação da empresa nesse projeto. Este engenheiro florestal está começando agora a receber orientações pela incubadora da UNB. Ele decidiu, junto com um amigo, criar uma empresa e esperam, em breve, fazer parte da lista de empresários bem-sucedidos. A gente tem que ter uma perspectiva boa para frente. Então, espero que daqui até lá a gente consiga já estar com parcerias com investidores e a empresa funcionando já para estar comercializando esse produto. E, quem sabe, já estar firmado aí no mercado já como uma empresa conhecida. As empresas incubadas, ou seja, aquelas que recebem apoio estratégico para se manterem de portas abertas, empregam em todo o país mais de 16 mil funcionários. Juntas faturam mais de 500 milhões de reais por ano. As graduadas, que são aquelas que já deixaram a incubadora e hoje conseguem caminhar sozinhas, tem quase 30 mil empregados e um faturamento de mais de 4 bilhões de reais por ano. O Brasil, ele possui um conhecimento científico muito rico e nós queremos transformar esse conhecimento científico em conhecimento tecnológico. E esse conhecimento tecnológico, nós queremos que seja a mola mestra da inovação, dos nossos produtos inovadores. E queremos fazer isso em todos os níveis, mas, sobretudo, no surgimento de novas empresas. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil.